Tchau, Giovanni aqui. Ah, peraí, teve um cara que perguntou se essa queda da Celsius tem alguma coisa a ver com a Bitsu, mas eu acho que não tem nada a ver, tá? A Celsius, a questão dela era o povo que tava metendo alavancagem lá dentro, então... A Celsius era uma pirâmide. A Celsius era uma pirâmide. A Celsius lastreava o SDDT em Bitcoins e em Luna, só que esse lastro só existiria enquanto a Luna tivesse valorizada. Foi o que eu falei lá. Eu botaria dinheiro nisso, inclusive eu disse lá no negócio do Fausto que eu shortaria. Só que eu ia esperar ela passar o Ethereum. Eu só errei o timing, né? Eu acertei o sentido. Só que quando você acerta o negócio, você não acerta a hora, também não vale porra nenhuma, né? Não ganhei nenhum centavo com isso. É, você falou lá que não ficar nisso era pior do que meretri sem deitar com o meretri. Isso, dormir sem camisinha, é isso. Você podia especular, mas com o stop, botando uma perda limitada lá, né? Se você caísse 2%, 3%, você tava fora, né? Você não ia ficar até o fim, né? Pois é. E aí a galera... Ó, teve alguém que comentou aqui uns negócios... E eu mantenho. Eu mantenho o Bitcoin lá no TED, lá no TED lá com a LAM. Eu duvido que o Bitcoin vá a 15, 14 mil dólares e ele não vá a 10. Nunca houve um grau de alavancagem como a gente tá vendo agora. Só que isso pode ser... Inclusive essas informações podem ser mentiras, né? A gente vive no mercado não regulado. Ninguém tá garantindo que os dados que a Finex expõe são verdadeiros. Mas os dados que o DAO expõe são verdadeiros. Existem contratos no DAO, inclusive o contrato desses caras aí da... Como é? Da 3 Arrow Capital. Com dinheiro de terceiros, que se chegar a 13, 14 mil dólares, vai vender involuntariamente dezenas de milhares de bitcoins. É 15 mil, 20 mil bitcoins, não é isso? É. Eu duvido que ele vá a 14, 15 e não vá a 10. Se o Bitcoin começar a cair aí, porra, eu acho que vai até o final. Olha o book da Finex. Tem 108 mil bitcoins em long na Finex. Tirando os últimos 90 dias, nunca teve nem metade disso. Essa galera que segurou, em grande parte, essa desova... Porra, foram vendidos mais de 80 mil bitcoins involuntariamente em 30 horas. Grande parte disso foi esse long da Finex. O long da Finex, historicamente, ele tem razão. Ele... Normalmente o long se fode. Mas esse long da Finex, especificamente, são institucionais. Normalmente eles têm razão. Até agora, eles estão sobrevivendo. Agora, 20, 30% dessa galera tomando liquidação forçada, tomando rect. Pode começar uma reação em cadeia aí. Olha o book lá, para onde vai. Inclusive, as dicas que eu dei aí dos investimentos assimétricos. Era como é que ainda do São João, que era um VPL positivo, se não for fraude. É o negócio de deixar uma ordem na Finex lá de comprar Bitcoin a mil dólares, quinhentos dólares, cem dólares. Porque não tem. Se os caras entra vendidos involuntariamente, não existe 108 mil bitcoins para comprar. O problema é que, se isso acontecer, é possível que a Finex, mais uma vez, socialize perda com a galera. Porque não vai ter Bitcoin para dar para todo mundo. Aí, essa semana bateu 5% num dia, a remuneração do Lend na Finex. Todo mundo comemorando, mamei, mamei. Só que isso é um risco, pô. Você está mamando o risco. A questão é que se você não está entendendo o risco, você está recebendo... Geralmente, quando você não entende o risco, é porque é um negócio que ninguém quis, só você, né? Pois é. Ó, tem um cara que perguntou aqui para você se você concorda que o Bitcoin... Para o Bitcoin voltar a subir, precisa de liquidez fresca e um bombeamento bojo? Não entendi essa sigla. É, deve ser do Banco Central do Japão. É, deve ser. Acho que... Como é que chama? Agora, nesse instante, pode ter... É possível que o Bitcoin suba por uma questão sistêmica. Tem um negócio que se chama alfa, beta no mercado, que é o grau de correlação com o mercado em geral. O Bitcoin tem uma correlação positiva e maior do que um. Tipo, se o Nasdaq, o SP500, sobe, o Bitcoin tende a subir mais. Quando ele cai, o Bitcoin tende a cair mais. Ele já teve, durante alguns anos, o descorrelacionado. Hoje em dia, é difícil, porque tem muita gente institucional fazendo, inclusive, balanceamento de carteira com o Bitcoin. Hoje em dia, o Bitcoin está altamente correlacionado. Se, por exemplo, no mês que vem, o Fed lá não subiu 0,75, subiu menos, ou se comprometeu a não subir mais, beleza, o Bitcoin pode explodir no time high em 60 dias. Agora, se esses caras continuarem afirmando que vão vender ativos, desovando ativos, elevando o juro, porra, a tendência é os mercados se fuderem aí. É, mas eu acho muito difícil eles não subirem o juro. Não sei. Eu não sei. Eles podem fazer qualquer coisa. Eles podem fazer qualquer coisa. Podem fazer qualquer coisa. Inclusive, há pessoas que alegam que essa intenção dos Estados Unidos, inclusive, é de derrubar o preço do petróleo. Você destrói o preço do petróleo, estimulando o Venezuela por rotada a produzir e reduzindo o consumo. A agressividade militar da Rússia nos últimos 100 anos, ela é diretamente correlacionada ao valor do petróleo. Ela saiu do Afeganistão quando o petróleo caiu. A União Soviética colapsou quando o petróleo caiu. O pessoal não diz que a União Soviética não é um país que é exportador de petróleo. É uma empresa de petróleo que tem o exército, né? 70% do PIB do país é gás e óleo, porra. E petroquímica. É um país que defende diretamente disso. A porra cai... O negócio dobrar, a economia do país dobra, e quando o negócio cai a metade, a economia do país cai a metade como o Venezuela, né? A Marébia Saudita, esses países aí, que são totalmente dependentes. Uma das estratégias do pessoal pode ser essa, estimular a produção de gás, de óleo e tal, para diminuir a agressividade e a riqueza na mão do russo, né? Sim. Ó, Luan mandou te perguntar se você acha que o balanço das exchanges é um indicador importante se elas conseguem absorver os bitcoins do P2P para evitar a escassez. Mas acho que não, hein? Porque eles pegam muito de minerador. O P2P é uma parcela muito pequena. Existe uma correlação alta entre o negócio dos dias, dias de dormência, e se a gente está no mercado de alta ou baixa. Normalmente, quando o bitcoin começa a subir acima do Myermúltiplo, que é duas vezes a média móvel dos 200 dias, diária, não semanal. Agora a gente está abaixo da média das 200 semanas, das semanas. Normalmente, é uma boa hora de comprar bitcoin quando ele cai abaixo da média dos 200 dias. Imagine, a gente está abaixo dos 200 semanas. É sete vezes mais tempo, né? É foda. Está abaixo pra caralho. A última vez que isso aconteceu foi em 2015. Isso aconteceu durante três semanas. Nem no Corona Crash. Não abriu, fechou um Kindle abaixo da média das 200 semanas. É, o Bitcoin caiu 30% no dia. É menor do que o Corona. Múltiplo de Myerm. Em relação à média das 200 semanas. Em relação à média das 200 semanas. É isso. Por exemplo, as baleias, sistematicamente, elas concentram bitcoin na baixa e elas distribuem na alta. É natural que o cara comprou bitcoin a 100, 200, 500 reais. Quando veio a porra 15 mil, 20 mil, 50 mil vindo alguma coisa, não é isso? Compre a casa, vá casar, compre o carro, realize sonhos e tal. E na hora que o bitcoin começa a diminuir, ele vem de casa, vende a porra toda, vai recomprar, porra, caiu três vezes, agora é a minha vez, não é isso? Pronto. Isso acontece sistematicamente. As pessoas que já estão aqui há mais tempo, quem já viu a porra cair 90% várias vezes, está de boa caindo 60, não é isso? Ainda está começando a comprar. E o cara que nunca viu se desespera e vende, não é? Então existe alguma correlação. Só que eu acho que ainda vai demorar alguns anos para ter realmente ciência sobre isso. O Comandone Jaraguá faz episódios extraordinários. Ele compra, porra, material pago caríssimo com a inglese da porra toda e resume em português, porra. Não tem o Jaraguá, não faz relatório de analítica. Eu acho que vai demorar algumas décadas ainda de ter certeza científica sobre isso. Existe alguma correlação, mas a casualidade, se é um que provoca o outro, se é outro que provoca um, se é autocorrelação serial, se tem um terceiro fator que provoca esses dois, isso aí eu acho que vai demorar algumas décadas para estar mais consolidado, né? A grande pergunta que todo mundo está fazendo aqui para ti é quais são os pontos que tu acha que o Bitcoin pode falhar e se ele falhar, como é que isso vai recair sobre a gente? É. Técnica, são cinco riscos, inclusive no livro lá a gente explica, qualquer ativo tem cinco riscos. Tem risco legal de mercado, de liquidez, técnico, operacional e tal. Qualquer ativo tem cinco tipos de risco. O risco de um Bitcoin como rede parar de funcionar é parar de existir energia elétrica ou internet no mundo. Se acontecer isso, a maioria das pessoas no mundo vão morrer em 60 dias, não é isso? É. Quantas pessoas você acha que existia no Brasil há 100 anos atrás? Quantas pessoas você acha que existia no Brasil há 200 anos atrás? Acho que menos de um terço do que agora, muito menos de um terço do que agora. No período de unido, quando o pessoal veio para cá, fizeram um censo e eles estimaram 3 milhões de pessoas entre escravos e pessoas que sabiam falar português no Brasil. Tinha menos gente que sabia falar português no Brasil em 1800 do que tem gente em Salvador hoje. Em 1900, o Brasil não tinha 20 milhões de habitantes. Acho que era 15, 16, uma porra dessa. No século XX, só no século XX, a população aumentou mais de 10 vezes. É isso, tem muita gente e essas pessoas existem graças à energia elétrica, tecnologia, não é isso? Se a gente tiver de novo que tirar a comida da terra natura, a maioria das pessoas não vai viver, né? Se a gente deixar de ter internet, de ter uma decisão morrer. Se a gente ficar sem energia, Bitcoin, a priori, vai ser o menor dos problemas, né? Exatamente. Você vai se preocupar em não ser o primeiro a morrer. Isso. De não ser escravo, de não pegarem seu filho como escravo, não ser vendido por um brega. Isso. A sua preocupação vai ser essa. Isso, não morrer. Graças a Deus ainda que você está sendo vendido por um brega que alguém vai te dar água e comida. Isso. Se a gente voltar para esse nível aí, a nossa preocupação é sobre a vivência. 90% das pessoas morrem nos primeiros meses ou semanas. Tem risco de mercado de derrubar o preço do Bitcoin. Existe também. Só que a rede do Bitcoin operacional é resiliente a isso. Porque existe mecanismo de correção, né? Toda vez que diminui o preço, as máquinas menos eficientes param de operar. As pessoas começam a achar vai entrar em colapso. Não entre, porque é um sistema que se corrige, né? O problema é que se no longo prazo os governos conseguirem matar as pessoas, estigmatizar o Bitcoin, impedir que pessoas tenham pesquisa, pesquise Bitcoin, estigmatizar com uma coisa com pedofilia, ter um nível de controle social, de gravar o que a gente ouve, de ver o que a gente vê. É possível que os governos nos próximos 5, 10 anos tenham um estado totalitário de vigilância pior que a Coreia do Norte, pior que a China, e impeçam a maioria das pessoas do mundo de saber que existe Bitcoin. E aí, dessa maneira, não acabar ele tecnicamente. Ele pode continuar rodando o nó, mas se ele não tiver, como é que chama, engolindo a riqueza e libertando as pessoas, ele não está cumprindo o seu papel, né? O Bitcoin corre menos risco do que a gente corre risco de não ter mais acesso a ele, não é isso? O Bitcoin não depende de ninguém, nós que dependemos dele, não é isso? Exatamente. Inclusive, eu acho que esse movimento do governo, assim, ele está começando, né, com a CBDC, porque não é só aqui no Brasil que os cargas estão fazendo, é o mundo inteiro, e... e o CBDC é uma mudança de poder. Antes do CBDC, o governo precisa dos bancos, agora o banco, o governo não precisa mais do banco. Com o aplicativo, tem mais Pix hoje do que TedDoc, o Pix é feito pelo governo, não é feito por banco. Daqui a pouco, vai ter um aplicativo do Banco Central, que vai render seu dinheiro, e acabou, ele não precisa mais do banco, não é isso? Os bancos são obsoletos, acabou o sistema bancário, o governo não precisa mais deles. Inclusive, você concordou de dar todos os seus dados, inclusive seu Pix, qualquer servidor público pede a porra lá e vai ter acesso a tudo. Não tem, isso não é uma transação bancária, não tem sigilo nenhum, né? Com certeza. Realmente.